Dois pesos, duas medidas Minha treva exterior é a mágoa, ódio, desejo de vingança Como se diz hoje, recalque pelas pessoas da minha antiga igreja Por eles terem descoberto a minha condição homossexual Fui discriminado e excluído de todas as relações deles Apenas pela minha condição Agora tem outro gay na minha cidade que é católico Esse eles mostram amor, aceitação Curtem o que ele escreve no face Acham bonitinhas declarações de amor gay dele Encaro como a coisa mais normal do mundo Porque o cara é de fora Mas eu que era de dentro da igreja Me humilharam, me pintaram como aberração Causou mágoa em mim e raiva até hoje Porque agiram com dois pesos e duas medidas assim comigo Caio, o que eu faço? Bom, pimenta no dos outros é refresco, né? Então, um gay católico... É pimenta no outro É no outro, né? Mais que pimenta até, porque é gay É, isso é um problema lá do bispo Aí os crentes ficam lendo só a poesia do gay sensível Do gay católico Do gay católico O gay católico vira artista O gay crente vira demônio Vira demônio Agora, o gay nascido na casa da gente é diferente É diferente Ninguém é gay na sua própria terra Meu pai fala... Assim como ninguém é profeta na sua própria terra Ah, ninguém é gay na sua própria terra Ninguém é gay na sua própria terra Acho que eu não vou rodar aqui Porque é longa demais Eu não tenho paciência pra ouvir o Bolsonaro Doze minutos Não dá pra ver... Não dá, não? Não, não suporto Então, me dá angústia de ouvir aquilo ali Mas o... Ele diz que a população brasileira no seu todo odeia gays E o que não é verdade Com certeza não é verdade Agora, que existe uma boa parte da população brasileira Que é completamente islâmica No sentido do fanatismo e do radicalismo Contra a expressão do comportamento gay Ou da tendência gay Ou da condição gay no Brasil Não tenho a menor dúvida De que existem entes com motivações de hostilidade homicida, eu sinto Eles não fazem isso por causa da lei Porque se desse uma bobeira de pegar no escuro numa madrugada E de vez em quando liquidar um e ninguém saber Tem doido por aí que acha que está eliminando do mundo Um contágio Olha isso Um contágio É uma praga Que atrapalha o evangelho A vida E a vida planetária É De tão diabólica que fica a mente desses indivíduos Então, respondendo aqui ao meu amigo É... Se você estivesse lá dentro da igreja católica Você iria provar a coisa mais ou menos parecida Porque você está provando O reflexo da proximidade Você entendeu? Quanto mais próximo Num ambiente desse Mais hostil é a reação Porque maior É o sentimento de traição local Para com os padrões da moral vigente Que eles seguem na média das aparências E demandam que todos os membros daquela confraria se comportem do mesmo jeito Então você é um violador próximo de uma coisa que os choca Que os lembra De uma condição que eles não querem tratar tão próximo deles É por isso que eles agem assim É por insegurança Tem muita hostilidade Mas tem muita gente que age assim É por insegurança É por medo Tem muito pai que trata gays de maneira homofóbica Não é nem por convicção É pânico É medo de que se eles não forem hostis Os filhos vão pensar Que eles são coniventes Que eles desejam aquilo Ou que tanto faz Quando não é assim Os pais não entendem Que é justamente a obsessão Em relação àquele tema E contrariamente ao tema É o que suscita nos filhos Na maioria das vezes A curiosidade Ou Emula neles algo que estava latente Ou que nem tinha essa presença toda Mas que agora cresce Justamente pela proibição Pela provocação Por aquilo que o proibido Produzido pela boca Da autoridade paterna Gera como tentação no coração De um filho inseguro Ou que encontre muitas incoerências Na vida do pai e da mãe Então fazer assim é só estimular De modo que O que eu digo a você É que o que está acontecendo com você Aí nessa igreja É o que acontece em todo lugar Eu não sei por que você está achando Que a igreja evangélica Iria Produzir De maneira imediata Uma atitude diferente Quando acontece De haver uma igreja Aqui e ali Que não hostilize Nem segregue Nem discrimine Já é um bônus Uma maravilha Em geral É porque tem um pastor Mais lúcido Que começou a Ensinar Que não é assim O tratamento Mas quando não há um pastor Com essa coragem Quase sempre Você tem no meio Da assembleia Os que expressam Essa atitude De natureza Nazista Contra a existência De um gay Então mano Não fica assim Perdoe esse pessoal Entenda a limitação deles Tenha misericórdia Trate de você mesmo Porque enquanto você Ficar com raiva deles Você está Sequestrado Você é só um gay Sequestrado Por uma igreja Doente Com raiva Mágoa Eu peço a você Que os perdoe E que haja Com misericórdia Que os trate Com bondade E fique calmo Continue aqui Andando com a gente Porque logo logo Você vai encontrar Um lugar Para você Se congregar Para você ter Uma comunhão Para você ter Um ajuntamento Saudável De estímulo A fé Sem que você Precise ir Para uma igreja De gays Que eu acho Um negócio Patético A saúde do evangelho Manda que cada igreja Que cada igreja local Cada comunidade local Cada grupo De comunhão Humana Em torno Da fé Jesus Não seja Para gays Nem para machos Nem para héteros Nem para drogados Nem para nada disso Seja para seres humanos É nessa troca Da diversidade Que a saúde acontece É nessa troca E nessa exposição A diversidade Que a gente acaba Com os grupos monolíticos Que a gente vai relativizando As opiniões Moralistas Uniformes Que a gente vai ensinando As pessoas A conviverem Com a diferença Que as pessoas Vão aprendendo O trato Com o diverso Que vão aprendendo Uma misericórdia Que se aplica Em todas as direções E não apenas Na harmonia Daqueles que como nós Andam acima Da linha Da moral Estabelecida É no ajuntamento Comunitário Que eu tenho O desenvolvimento Da grandeza Da generosidade Para lidar Com o que sabe menos Com o mais atrasado Com o que ainda não compreendeu Isso me humaniza Isso me melhora Então Quando chegar Quando você parar De ter essa raiva aqui E perdoar esse pessoal Você há de encontrar Uma comunhão saudável E que Não será Para gays Mas será Para seres humanos Nessa diversidade Onde os gays Não são figuras Observadas E nem se cultua A heterossexualidade Só se prega O evangelho Os heterossexuais Vão ficando Mais saudáveis Os gays Vão descobrindo A sobriedade A calma A paz Para se entenderem E todos os seres humanos Não importando Qual seja A personalidade Ou o caminho pessoal Até então Ou cultural Ficam expostos A mesma mensagem E é o evangelho E o espírito santo Que vão moldando A mente De cada uma Dessas Pessoindos Assim é no evangelho O que passar disso É controle de tirano Já não é evangelho De Jesus E aí Ele tem muito grilo Com esse negócio Também De eles tratarem O outro gay Diferente Entendeu Mas isso aí já é Coisa Desculpa Já começa a ficar Uma coisa Meio aviadada Sabe É né É mas Vamos parar com isso Imagina só Se eu vou ficar zangado Com o meio evangélico Porque o único divórcio Que gerou Bafafá Foi o meu Foi o seu Todo mundo se divorcia Todo dia Quando eu Mas o Caio Fábio Quando eu me divorciei Já tinha uma legião De divorciados E ninguém falou nada Depois que eu me divorciei Meu Deus Tem milhares Se divorciaram E é tudo normal Só eu O Caio Fábio Eu sou o único Divórcio Da igreja evangélica Brasileira É o meu É Caio É eu virei O divorciado Princesa Diana Desses dois Sabe É Caio É Meu Deus Virei princesa Diana Dos dois Virou um episódio Caio Fábio Pelo amor de Deus É um negócio assim Que eu não consigo Compreender vocês Eu fico dizendo Quanto mais eles Exacerbam o que aconteceu Comigo Mais eu tenho que dizer Para vocês Não me adorem Isso Porque isso é coisa De idólatra frustrado O modo como vocês me tratam Só revela a idolatria De vocês até hoje Em relação a mim Eu abomino A idolatria de vocês Abomino Não aceito Essa devoção Nem aceito A devoção Dos que me adoram Nem aceito A devoção Dos que me odeiam Tanto que me adoram E só me odeiam Hoje Porque me idolatravam Antes Vocês pensam Vocês são óbvios Cansativamente Óbvios Ai Me dá vergonha Por vocês E aí Tem feito uma minissérie O Divórcio É Com Caio Fábio O Divórcio Isso O Divórcio O Divórcio O Divórcio